É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul e um em parcero, o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arrel pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arrel pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você Chão tá vendo o beat, é o DG, é o DG E o bate-bata-bata-bata-bata-bata-ba-bata yeah da em strana Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Já tá vendo o beat É o DG É o DG E o batidão estrada E o batidão é o batidão que eu não quero dinheiro E o batidão é o batidão que eu não quero dinheiro